Porque eles te amaram tanto? É por causa de sua boa aparência, sua atuação ou dos personagens que você interpreta? Acho que o motivo é a naturalidade. Acontece a mesma coisa em nosso meio social. Gostamos de pessoas naturais, como é, gente que não se esconde atrás de nenhuma máscara. Eu sou uma dessas pessoas. Se você tivesse que se descrever em três palavras além de naturalidade. Assista, você não vai se arrepender. Você é jovem? É o que dizem, não sei. Seus fãs acham você bonito e sexy. Será por isso que os jovens estão sendo comparados a ele? Não sou um homem que não possa ser olhado, e isso é o suficiente para mim. Conheço os dias em que me olhava no espelho e dizia para mim mesmo, vamos, você está bem. Mas me sinto normal agora. Resumindo, não sou alguém que se acha sexy ou muito bonito. Seu tom de voz é agradável. Você está fazendo isso de propósito? Eu gosto de ser querido. Minha voz sempre foi assim, não faço isso de propósito. Meus amigos até me chamaram de associação da língua turca. Eles diziam coisas como, você fica com raiva como se estivesse lendo um poema. Não sei se é possível fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você já usou seu tom de voz em seus relacionamentos com mulheres e gostou? Você tem alguma obsessão? Não gosto de chegar atrasado ou ficar atrasado. Eu odeio que mexa-me no meu cabelo, isso me dá arrepios. Quais são os seus problemas? Eu não sou uma pessoa muito problemática, na verdade faço o possível para viver sem preocupações. Nunca fico com raiva, com raiva ou deprimido, mas questões espirituais e às vezes lembranças de perdas que experimentem me perturbam. Você tem uma postura dura. Você é machista? Eu pareço assim, mas não sou nada disso. Sou como uma criança, não em atitude ou comportamento, mas em sentimento. Qual é a coisa que mais te irrita em um encontro? Indiscrição. Você já atrapaçou? Você foi enganado? Não, está claro, eu nunca trapaceei. Não posso fazer isso, vou embora. Posso ter sido enganado, não sei. Sua maior paixão além de atuar é. Adoro os portes, antiguidades e animais, todos os tipos deles. Você se persegue? Qual conta você viu secretamente pela última vez? Não perco com facilidade porque nunca tenho curiosidade, vamos olhar juntos no meu celular, quais contas eu finalmente olhei, nós olhamos juntos, ele sempre olhava as contas das empresas de antigüidades. Você tem um cantinho antigo em casa? Minha casa é como um museu, tudo é antigo, exceto nossos sofás e televisão. Até minha xícara de café provavelmente tem 140 anos. Até muda o sabor do café que você bebe. Eu recomendo, é um mundo muito diferente. Vamos voltar ao passado. Como começa a sua história? Sou originário de Adana, mas nasci em Smith. Minha mãe era dona de casa, meu pai era soldado, sou marinheiro e filho militar. Quantos irmãos você tinha? Éramos dois irmãos, fiquei sozinho. Meu irmão morreu em um acidente de moto aos 18 anos. Minhas condolências. Como essa perda afetou e transformou você? Você começa a pensar e agir mais. Não devo agir apenas de acordo com a minha vontade, porque há pessoas que não devo incomodar, não devo agir de forma egoísta. É assim que a vida conscientiza. Provavelmente é por isso que estou tão calmo. Já me acalmei mais? Não sei, não tenho excitação por exemplo. Vivi muitas coisas um pouco mais cedo, agora, trabalho, casa e meu cachorro. Então, que tipo de infância foi essa? Isso foi tão divertido. Crescemos numa pequena cidade costeira chamada de Girmandere. Estávamos nas ruas quando éramos crianças. Não tivemos tempo. Não precisávamos nos preocupar com a possibilidade de alguém nos esfaquear ou nos secunstrar. A única dificuldade de crescer em um lugar pequeno é não poder mentir. Você se encontra dois passos depois e eles te pegam. Não tem um lugar pequeno. Amém. 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 Amém.